e continuando aqui a terceira parte do vídeo né onde tava demonstrando aqui a travinha onde é localizada a mola deixa eu acender até uma luz aqui ó vamos focar olha a molinha ali ó vou mexer aqui ó a função dela tá ela fica dentro do da perninha lá onde tinha quebrado do outro lado onde ela empurra de volta o botão eu vou já vou soltar aqui o botão vou tentar fazer tudo aqui com uma mão só e é como eu vou trocar a carcaça então o negócio é meio duro dá um medo muito grande de tirar isso aqui acaba quebrando as perninhas eu acabei de falar olha a molinha aqui ó tá vendo ela ela entra dentro da dessa brechinha aqui ó na hora que você colocar ela você aperta ela e ela e trava aquela iluminação que tá uma bosta mas e trava já o botão com ela no lugar essa molinha que é ou só saiu molinha olha só onde ela fica aqui dentro agora dá para vocês entenderem e beleza então a molinha que é mais importante você perder ela só outra no mercado livre tá tem gente que vende isso aqui de monte mercado livre não é muito caro não o que é caro é só a postagem né não tá aí aí é só desmontando tudo parte por parte com mais com cuidado tá evitar ficar pôndo os dedos aqui caso você tenha eletricidade estática aqui nos dedos pode ser não sei se é o mesmo esquema que computador né que você não pode nem pegar nas memórias com os dedos porque senão você pode dar eletricidade estática e queimar eu não sei como que é aqui eu vou não vou arriscar né eu vou vou ficar pelo menos aqui com o pé no chão para tirar a eletricidade do corpo que vai que eu encorte em alguma coisa né então eu vou tomar cuidado e aqui o controle aqui ele vai vir fechadinho né que eu já até deu uma abertura nele aqui ó então eu utilizei o cartão aqui é mais fácil de deslocar um do outro é só enfiar o cartãozinho e levantando ele do mesmo jeito tá como se fosse abrir o controle vai tá facinho ó né ele é pintado né o banho de cromo as partes intacta e ele veio com essa base nova aqui ó que eu estava falando ó esse daqui também tem que tá intacto ó que é onde trava a base das molinha aqui ó essa parte aqui onde vai travar as molinha ó tá tomar cuidado para não quebrar se quebrar aí fodeu não adianta nem colar com o super bonde que vai ficar uma merda ficar mesmo se você coloca super bonde a cola ela endurece isso aqui pode ficar fora de de posição vai acabar apertando demais o movimento do do botão e o botão vai acabar travando e a parte de trás então agora eu vou passar eu vou tirar tudo daqui né e vou passar para a frente aqui ó que é essa frente aqui ó né tem que colocar primeiro os botões os botão tudo e já era então vamos pausar aqui o vídeo eu já soltei aqui o plug da bateria então aqui não tem muito segredo aqui né você desmontou na primeira vez você já vai saber então vocês também procurem observar e decorar a posição de cada peça que você tá soltando aqui no controle tá se vocês quiserem ser firme seus celulares aí passa a passo que vocês estão fazendo e para depois remontar de trás para frente né desmontando as primeiras peças por depois começando pelas últimas peças desmontada então ó vocês podem olhar as peças que vem né vocês podem olhar como que desmonta ela de caso você não encontre já conseguindo tirar né eu vou tirar bateria aqui ó aí vai ter essa peça né se você não souber tirar né porque agora que eu tô mostrando vídeo vocês vão saber na hora de vocês tiraram vocês pega as peças aqui ó e olhem onde que são localizadas todas as travas tal o que é uma trava aqui do lado outra travinha do outro aqui ó e já era aí desmonta já tá então deixa eu continuar no outro vídeo vídeo vídeo